Oi gente, tudo bem com vocês? Eu me chamo Carlos, lá do canal Carlos CP22. Você é que não é inscrito neste canal, clica no botão de se inscreva, dá o joinha e ative as notificações. Me siga lá no Instagram que é arroba carloscp22, que lá sai em primeira mão lá nos meus stories as novidades do mundo do forró. Agora para começar esse vídeo. E como vocês viram no título, cantores de forró que já partiram dois. Separa aqui uma lista de cantores para vocês conhecerem a história deles. José Inácio, o eterno cavaleiros do forró, que emplacou o sucesso Alô junto com Elisa Clívia. Com você, foi demais na noite que passou, me amou de um jeito tão voraz. Faleceu em maio de 2004, na cidade de Goianinha, a 70 quilômetros de Natal. Em um acidente automobilístico, onde o ônibus colidiu e provocou a morte de quatro pessoas e deixou 20 feridos. O grupo musical voltava de um show realizado na cidade pernambucana de São Caetano. E a banda Cavaleiros do forró resolveu gravar um DVD na capital Potiguar, onde no início da gravação do DVD contou com um cantor falecido interpretando a música Alô ao lado de Elisa em playback. Eu acho que a gente devia começar fazendo uma homenagem a Inácio e a Divã. Assim, podemos colocar um clipe com a voz de Inácio em playback. Acho que ficaria legal. Agora, Suzana Santos, ex-banda A Veloz e Cavalo de Pau. O tempo para, o tempo passa e tudo passa, mas quando eu penso... A Suzana enfrentou um câncer no sangue e se curou, mas faleceu posteriormente por problemas renais em agosto de 2013. Longe do mundo secular, ela dedicava sua vida cristã e a sua carreira góspel. Cena Boa Vista O cantor foi uma das principais vozes do forró no Nordeste, com passagens pelas bandas Gatinha Manhosa e Banda Líbanos. O cantor, com 27 anos, viajava de moto na cidade de Iguatú, no Ceará, quando aconteceu um terrível acidente que o deixou tetraplégico. Mas o seu falecimento se deu em janeiro de 2016, em decorrência de sua saúde, que estava debilitada. Davidson Carries O cantor de brega ficou conhecido por fazer parte da banda Torpedo, que emplacou grandes sucessos na banda. Ficou bastante conhecido pelo hit, Isso é só uma fase ruim. Isso é só uma fase ruim Davison Carries faleceu em agosto de 2018, aos 30 anos, devido a um câncer no fígado. Por hoje é só galerinha, dá o like, se inscreva no canal e ative as notificações para ficar sempre por dentro de tudo que rolou no mundo do forró. Se inscreva no outro canal, que é o canal CP22 e me siga lá nas redes sociais, que é arroba carloscp22 no Instagram e também tem o Instagram do canal, que é canalcp22 também no Instagram. Até breve com mais novidades, gente. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho